Sua mãe e eu, seu irmão e eu, e a mãe do seu irmão Meus irmãos e eu, minha mãe e eu, e os pais da sua mãe E a irmã da sua mãe Lhe damos as boas-vindas, boas-vindas, boas-vindas Venha conhecer a vida Eu digo que ela é gostosa Tem o sol e tem a lua Tem o medo e tem a rosa Eu digo que ela é gostosa Tem a noite e tem o dia Tem a poesia e tem a prosa Eu digo que ela é gostosa Tem a morte e tem o amor E tem o morte e tem a glosa Eu digo que ela é gostosa Eu digo que ela é gostosa Sua mãe e eu, seu irmão e eu, e o irmão da sua mãe E a irmã da sua mãe Lhe damos as boas-vindas, boas-vindas, boas-vindas Venha conhecer a vida Eu digo que ela é gostosa Tem o sol e tem a lua Tem o medo e tem a rosa Eu digo que ela é gostosa Tem a noite e tem o dia A poesia e tem a prosa Eu digo que ela é gostosa Tem a morte e tem o amor Tem o amor e tem o morte e tem a glosa Eu digo que ela é gostosa Eu digo que ela é gostosa Sua mãe e eu, seu irmão e eu, e a mãe do seu irmão